Música Pessoal, muita gente nos pergunta o que estamos indo fazer a África, especialmente agora na expedição de meio de ano, em julho, quando vamos levar voluntariado especializado para ajudar as crianças dentro de nossos orfanatos africanos a melhorar suas vidinhas em projetos pedagógicos, em projetos educativos, recreativos, esportivos. Bem, nós não estamos vivendo na Nigéria os melhores dias. A situação relacionada à violência e ao terrorismo tem sido grave. Vocês têm acompanhado pelos noticiários. Entretanto, nossa missão é muito específica. Nós não lidaremos com inimigos públicos. Dessa vez estamos indo especialmente, e quero dizer, a cada voluntário e a cada parceiro, para cuidar das coisas internas das nossas casas de acolhimento, onde nossas crianças estão vivendo. Nós não temos inimigos públicos e nem inimigos relacionados a esse orfanato. Nas expedições anteriores, especialmente na oásis, no deserto, no passado, nós ainda tínhamos uma relação de muita tensão com o ex-administrador. Entretanto, hoje estamos num lugar que é nosso, de exclusividade direta na administração. Portanto, eu quero dizer a todos os voluntários que, apesar de epidemias, apesar da insalubridade do lugar, basta ir com o coração aberto e cheio de amor. Nossa missão é entrar muros e não há riscos ou perigos, além daqueles naturais em se fazer um caminho na direção desses lugares. Eu peço aos parceiros que continuem nos ajudando, aos mantenedores que continuem salvando crianças, porque é o que nós estamos fazendo, é aquilo para o qual fomos chamados para fazer, o resgate de pequeninos abusados. Contamos com todos e queremos dizer, vamos, sem medo. E se tiver medo, vamos com medo mesmo. Legenda Adriana Zanotto